A Lua A Lua A Lua A Lua A Lua A Lua Curador, né? O Glutão Implacável Glutão Implacável dá um pau nesse meu deck também Esse meu deck tem muita criatura pequena Não toque na exposição Não toque na exposição Não sei que eu faço essas cartas não Tem alguma dica pra falar da rage? Se alimente bem, faça exercícios Faça sexo Meditação Yoga E é isso Eu não acho que vou ganhar com esse deck não, galera Eu to pronto a tomar outro pau aqui Meu corpo está pronto Oh, legal Nice Comecei bem Ba-dum, ba-dum Ok, isso não foi tão ruim Vai cara, vai face Ah, ele não pode fazer troca, né? Pode querer Nice É que é nice Ok, ok Face the place Acerta bem forte E bem rápido Ok Ok Ok, você vai aceitar isso Go 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 Não, na verdade É ok Ui Ok Eita, ele retornou Ah Eu retornei Boas vindas Ok, vamos ver onde vai as coisas Vamos começar com isso O que é isso? O que? O que? Tá bugado isso? Não tá funcionando essa porra? O que? O que? O que? Tá bugado por causa disso? O que tá acontecendo? Eu realmente acertei todos os 50-50. What? Foram 4 times, isso é impossível. What? What the fuck? Pô, não tem moeda pra briga, então... O que? Uh! What? Eu roubei um pouco aí, velho. What? Qual a furacete? Peraí, peraí. Deixa eu tentar fazer uma super produção aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu quero a minha start. Rola a cena de crédito agora. Créditos, cadê? Vou escrever aqui. Créditos. Créditos. Vai, créditos. E cadê o crédito? Uh, créditos. Vai subindo o crédito. Ai meu Deus do céu, velho. Ai que merda, velho. Ok. Ai meu Deus do céu. Ok. Estamos saindo no look por enquanto. Não, tudo bem, cara. Tudo bem, pega nada. Estamos prontos. Não. Eu já vi isso antes, velho. Não, eu não vou aguentar a minha sorte assim, né? Uuuuh. Nossa, é muito nice. Vamos primeiro atacar tudo e ver o que acontece, né? Pode-se dizer que você criei a sua sorte. Ah, meu Deus do céu, what the fuck. What the fuck, velho? O que tá acontecendo aqui, velho? Tô escamazeando tudo, velho. Ai meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Tá, beleza. Tudo fez pra matar ele, né? Ah, finalmente. Ah, ok. Isso foi bem ruim pra mim. Isso foi bem ruim pra mim, ó. Até mudar meus planos aqui. Ok. Porra, isso é pior que isso é mó ruim com isso, velho. Droga. Acho que o resto aqui eu vou face com muita força. Pelo menos tem que tá. Oh, shit, esse não. Shit! Para, cara. Para! Impossível controlar! Não! What the fuck? Eu aceito essa merda. Anção, valeu pelo restub, seu língu. Quase meio ano, carai. Valeu, Nelson, pelo restub, cara. Vou trocar um shaman aqui pra você. Ah, eu desliguei o PC. O shaman não tá pronto. O shaman não tá pronto. Foi mal. Eu ia colocar, mas... Cadê? Cadê? Cadê o shaman? Aqui, o shaman. Esse parece ser uma bad matchup pra mim. Bad, bad... Esse herói parece ser mó forte, mano. Consumirá você! Buuuu! 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 mal, acho que mano, eu vou evoluir as criaturas dele, mano as criaturas dele, esse é um metapo horrível, velho como é que eu ganhei esse jogo? não sei BRUH BRUH chama parece o pior de todos, velho WHAT? eu dei umas 5-7-7 pra ele, velho uhohohohoho é isso pra mim me soa como derrota é, acho que eu tô uma surra de pau mole aqui uma surra de pau mole, velho como é que eu ganhei essa partida, velho mano, qual a ideia de uma guardiã de anjo da mana nessa mina, velho que eu transformo o cara em outro bicho humana esse é um boa criatura, I guess ter sei noção para ele, sentido ter sei noção mano, quero morrer eu quero morrer eu quero morrer morrer completamente morrer até muito tem que dar uma briga aqui, pera não tenho mano pra me abrir, o que eu tô falando? Se Deus quiser, vá lá, ajuda Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Ok, isso foi razoável Bibi, bibi, bilada, bibi, bibi, bilada, taca pirulito pra fora e dá uma surra de palmone. Ok, isso não foi tão ruim assim, né? Pera, isso foi esperto? Tá na mesa, os dois são nove. Ah, 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 ah. Pera aí. O que aconteceu? Ah, bugou aqui, da hora. Clássica bugada, clássica. Isso aqui é a chance de eu ganhar essa partida. Mentira. Ele não tá apertando o botão? Ele tá apertando o botão? Ah, aqui tá vindo criatura até grande pra mim, né? Olha, tá vindo criaturas maiores que a dele, até. Eitia. Beleza, nós podemos fazer isso. Tá de sacanagem essa sinergia, velho. Isso é mó bom pra ele, velho. O que? Isso é bullsh**. O que o f***? Isso é muito bullsh**. Ai, que merda. Eu tenho que ficar uma criatura nisso, né? Eu não quero dar uma criatura de sete manos pra ele, então... Onde eu devo atacar, I guess? Só não estabelecendo mesa. O importante é o menos zero. Etc. Ok, tá nice isso. Tá nice. Nossa, ele é broken aqui, né, velho? Olha isso, velho. Você é louco. Você é louco. Tem espaço pra mais um? Se eu achar isso aqui, tem, né? Ah, você é louco? Olha a minha mesa. Ah, ele tem briga. É, esqueci disso. Droga, ele tem briga. Esqueci disso. Mas tudo bem. Olha essa mesa que é assustadora. Se não tiver briga. Ele provavelmente tem briga. Menos zero pra você. Ihhh. Ele não tinha briga, cuzão. Menos um, menos zero com a gente. A gente ganhou, velho. Zé. Deixa eu perder do bagato. Osaram o Rex. Shame on me. Os ovos corrompidos da nova revoada dragônica. Onde tem essa mão inteira? Queria mais um drop 1, na real. Turutu, turutu, turutu. Você é o que começa segundo nesse caralho? Pela mãe da vida. Oh, shit. Eu não vejo quem invocar um ovo agora. Guardar o próximo turno. Viu alguma live do Resident Evil 7? Eu dei uma olhada só. Parece bem da hora. Ok. Yep. Mano. Essa é a partida mais RNG que existe na minha vida, velho. WTF? Ok. Isso pode me ajudar. Ahn. Vamos aí. Vamos aí. E os outros de fase? Quando eu tiver 5 ou mais de vida, eles viram um 7x7. My legs! Ow! Ow! What the hell, mano? Olha o tamanho desses bichos, mano. What the fuck? Isso é fucking bullshit. What? What? Perdi essa merda. O que eu faço aqui, galera? O que eu faço aqui, mano? Perdi, né? Essa briga de RNG é muito absurda. Desce outro monstro pra mim, vai. Desce outro bicho gigante, vai, cara. Joga na minha cara. Ah, esse é um bicho gigante. Ok. Vem se perder na selva. Ehehehehehehehehehe. Tô morto. I'm dead. Ow. Ok, eu acho que eu perdi. Foi quase. Mas foi quase. Ok, não parece tão bom. Parece humilde. Onde que é isso? Feche. Não sou esqueleto. Hehehe. Ah, da hora. O que acontece? Nem vou atacar antes. Falar foda-se. Vamos ver o que acontece. Taca aqui antes. YOLO! YOLO! Vamos ver o que acontece. What? 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 Como o Carnistão não é esqueleto? What? Isso é um esqueleto puro, mano. What? What is this? Isso é um esqueleto? Só que tem uma pelinha em cima ainda. What? É só esses esqueletos aqui? Esse esqueleto é só esse? É só esse que não morre? É isso? Ah, acho que faz mais sentido. Eu achei que era tudo que parecia um esqueleto. What? Como é que eu vou saber, velho? Como eu vou saber, mano? Não! Bossa. O Tique! Meus lacais nunca morrem de verdade. Corme! Corme! Esse combo é muito forte. Se eu tese ganhar lagino, eu dou meu dedo. Ô louco! Ô louco! Ô louco! Bom, isso é interessante que eu posso Buffar meus bichos, Sam O que eu devo fazer? Eu acho que isso é uma boa Matchup pra mim, né? Eu fico limpando meus próprios bichos Certo? Acho que essa deve ser a melhor Matchup minha Eu não acho que dê vantagem exatamente, mas acho que deve ser a melhor A não ser do caçador O caçador ainda é aleatório Acho que eu devia baixar a gosma mesmo Começar a contestar essa mesa Aí no próximo turno eu podia buffar Esse bicho que ele ia sacrificar na gosma Bater nos bichos dele Isso aqui também é tão forte, esses dois juntos E aí ele tá ganhando muita mesa, isso é assustador Isso está chegando Nice order Ai meu Deus do céu Sou um gênio Ai que merda Desculpa Desculpa galera, desculpa Sorry Escudos prontos Escudos prontos Ok O começo dele foi muito agressivo O começo foi muito lerdo Au Só sobre isso que ele tá indo face What the fuck What? Parecia meio insano, mas beleza Não passe disso garoto Passe disso my boy My boy Obrigado É Comer aqui uns bagunzinhos Daorinha isso né Daorinha demais Vamos bom barubi Caralho que agressivo O começo é maluco mano Um pouquinho agressivo do caralho Essa ordem dele Terceira vez que ele dá um tap last Não, tá claro É inteligente Hum Ok, whatever Whatever Qual é a chance de acertar todos no meio Bem baixa né Pelo jeito Terceira vez que ele está comprando mais caro que eu né Mas agora vou começar a dar dano nele finalmente Uau, isso é um belíssimo draw Belíssimo draw Vou começar a pressionar esse rapaz Evigorante Bom Let's go Olha isso Olha isso, é muito torto Eu vou ensinar a apertar de uma maneira que vai mais Uia What Nossa, eu nunca tinha visto isso acontecer Acertar o bicho ali do lado Ó, tá real Ok Evigorante Evigorante Eu não sei se tem alguma coisa dano nele que eu devia ter Eu vou pressionar ele Let's pressure him Nossa, eu acerto um a cada 20 flechadas E aí cara, GG easy GG Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Tem uma arena pra terminar ainda Que puça Ó, isso não salva ele Isso não salva ele Bem jogado É, 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 geladino Woooo Yay We did it, Rosa We did it Ok Serena time É, é, geladino É, é, geladino É, é, geladino É, geladino